Ela é a companheira celeste da Terra há 4 bilhões de anos e funciona como um escudo natural para o nosso planeta. Já foi pano de fundo para filmes e romances, além disso ajuda a estabilizar o planeta e proporciona lindos espetáculos, como os eclipses. Mas como e por que ocorrem as fases da lua? Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber por que a lua tem fases, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que é uma curiosidade lunar. O planeta Terra possui apenas um único satélite natural, a lua. E apesar de ser o segundo corpo celeste mais brilhante no céu, a lua não possui brilho próprio, sendo iluminada pela luz do Sol. E conforme a lua se desloca em torno da Terra, durante o mês, ela é vista em 4 formas diferentes, que são as fases da lua. Assim, quando a lua executa o seu giro em volta da Terra, ocorrem as mudanças de fase, divididas em 4 etapas principais. A primeira é a lua nova, que é quando o nosso satélite natural está com a sua face não iluminada voltada para a Terra, de forma que se torna impossível a sua observação. Bem, sete dias depois disso, vem o quarto crescente, quando metade do disco lunar torna-se iluminada. E nesse período, ela pode ser vista ao entardecer. Na semana seguinte, todo o disco lunar fica iluminado, marcando a lua cheia. E isso ocorre porque o satélite está em posição oposta ao Sol. E nasce no horizonte leste quase ao mesmo tempo que o pôr do Sol. E uma semana depois, acontece o quarto minguante, que é quando o disco está novamente iluminado pela metade. Nessa fase, a lua só é vista no período da madrugada. E também vai diminuindo até sumir, reiniciando o ciclo com a lua nova. Uma curiosidade é que enquanto um dia terrestre dura cerca de 24 horas, ou seja, uma rotação completa, o dia lunar é de cerca de 29 dias e meio. E é esse o motivo que sempre vemos o mesmo lado da lua em qualquer lugar do planeta. Mas por que as fases da lua acontecem? Bem, ao girar em torno da Terra, a lua se desloca no sentido leste em relação ao Sol. E isso modifica a incidência dos raios solares que a sua superfície recebe, alterando também a maneira como nós vemos a partir da Terra. E durante esse caminho de rotação, ela passa pelas quatro fases que já conhecemos. E cada fase da lua dura cerca de sete dias, influenciando as marés do nosso planeta e os hábitos mais corriqueiros, como pescar ou cortar os cabelos. Assim, quando vemos a lua na fase minguante, por exemplo, significa que o Sol está atrás do nosso planeta um pouco à direita e ilumina a face direita da lua, para quem está vendo. Já na fase crescente, o Sol está atrás mais à esquerda, iluminando a face voltada para a esquerda. Por esse motivo, vemos só um pedaço iluminado, como se estivéssemos olhando a lua de perfil. Além disso, ocasionalmente ocorre o perfeito alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, o que dá origem aos eclipses. E quando a lua passa exatamente na frente do Sol, temos um eclipse solar. E quando a Terra fica exatamente entre os dois astros, temos o eclipse lunar. Uma outra curiosidade é que quando olhamos o Sol e a Lua no céu, temos a impressão que os astros têm o mesmo tamanho. E isso ocorre porque o Sol tem um diâmetro 400 vezes maior do que o da Lua e está 400 vezes mais distante que o nosso satélite natural. Muita coincidência, não é? E aí, gostou do vídeo? Você gosta de olhar a Lua? Você já viu um eclipse lunar? Você sabia que na antiguidade as fases da Lua eram usadas para marcar o tempo? Bom, não esquece do like e já deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço! Eu fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.